Fala turma, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz, tudo em ordem? Bora pra mais um vídeo? Hoje nós vamos falar do kit estribo e o famoso quebra-mato do EcoSport Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque eu percebi que existe alguns comentários no canal referente a esses acessórios E o interessante desses comentários é que a pessoa quer saber se aumenta o consumo do carro Aplicando esses acessórios no EcoSport Então a gente vai bater um papo sobre esse assunto hoje, espero que vocês gostem Não esqueça de deixar aquele like Quem é novo aqui no canal, eu convido a se inscrever, ativar as notificações do Youtube Pra não perder nenhum conteúdo aqui do Subcompanhia, tá bom? Então vamos lá Todos nós sabemos que existe o acessório que é os estribos Que vai no EcoSport tanto primeiro quanto segunda geração E o famoso quebra-mato, o nome, o apelido que a gente vê mais aí no mercado É o famoso quebra-mato que vai ali na dianteira do carro, tá bom? Referente a questão de aumento de consumo do veículo por conta desses acessórios Eu acho que é difícil a gente falar, por quê? Se a gente for pro lado teórico, tudo que envolve mais peso no carro Teoricamente aumenta o consumo do veículo, né? Isso teoricamente Mas esses acessórios, pessoal, que vai no EcoSport Não costuma ser pesado Hoje em dia aí existe vários materiais, né? No qual são confeccionados esses acessórios Que tenta diminuir aí o peso Tanto do quebra-mato quanto do estribo Hoje tem estribo em aço carbono, né? Que é o material mais leve Material resistente mais leve E eu não sei em si o peso desses acessórios Eu tava dando uma pesquisada na internet O estribo tem uma média, se não me engano, de 12 a 13 quilos cada estribo Não sei se é verdade isso daí Se vê muito pouco falar de peso desses equipamentos, desses acessórios O quebra-mato, acredito eu, é o que pesa um pouco mais Mas, pessoal, eu acredito que colocando esses acessórios no EcoSport Vai aumentar um pouco o peso do carro Porque é um acessório que tá ali agregando, né? Mas não acredito que ocorra aí um alto consumo de combustível Um aumento de consumo considerado, né? Ao ponto de não colocar o acessório Porque assim, pessoal, eu quero que vocês entendam Como eu sempre venho falando no canal Se você é uma pessoa que é muito preocupado com o consumo de combustível O EcoSport não é um carro ideal pra você, tá bom? Não significa que o EcoSport consome muito combustível Mas é um SUV É um carro que pesa quase 1.300 quilos É um carro que não existe ali uma obrigação de economia, né? Principalmente nas primeiras gerações, né? Que era uma outra realidade de mercado na época, né? Mas esse acessório, pessoal, não é pra ser ao ponto de não Ah, não vou colocar porque vai aumentar Pessoal, se vocês têm vontade, têm condições de aplicar esse acessório no veículo E tá preocupado com o consumo Relaxa, relaxa Isso aí não vai mudar a tua vida Não vai mudar a tua rotina Você colocar um acessório desse Se o seu carro tá fazendo 10, um exemplo, com 1 litro de combustível Ele não vai fazer 5 por conta dos acessórios, né? O aumento de consumo de combustível está muito mais relacionado à forma que você dirige A forma que você mantém teu carro A qualidade de combustível, a qualidade de peça Isso é um dos fatores que mais se ocorre o aumento de combustível Não é um quebra-mato, não é um estribo aí que vai mudar a tua rotina de consumo do seu carro, tá? Eu tive duas EcoSport Eu não tive esses acessórios Não tive oportunidade em ter esses acessórios Tanto na XLS quanto agora na XLT É um caso até de se pensar, né? De a gente tentar colocar esses acessórios no EcoSport Até mesmo pra produzir vídeos pra vocês É um acessório que eu acho relativamente bonito, né? Então pode ser que até eu venha colocar no meu carro futuramente E trago aqui pra vocês, tá bom? Então vocês aí que têm interesse Que estão com vontade de colocar um quebra-mato Um estribo no teu carro aí E tá com medo de consumo Pessoal, não esquenta a cabeça com isso, tá bom? Não vai mudar a tua vida esse aumento de consumo, pode ter certeza Vamos fazer diferente então Quem aqui no canal que tá assistindo Que tem o EcoSport com o kit completo Os estribos e o quebra-mato Melhor, quem colocou esses acessórios no EcoSport Coloca aqui nos comentários Fala pra nós se houve um aumento de combustível por conta desses acessórios Mas eu acredito que não ocorra um aumento de combustível considerável por conta desses Na minha opinião, tá? Mas você aí que colocou esses acessórios no carro Deixa aqui nos comentários Fala pra gente Para as pessoas que têm interesse em colocar esses estribos Tanto quebra-mato, enfim, no EcoSport E tá com medo do aumento de combustível Fala aqui pra nós se houve um aumento ou não Se aumentou bastante, se aumentou pouco ou se não aumentou Coloca aqui que aí vai ajudar bastante gente Que tem um interesse nesses acessórios, tá bom? Eu não consigo falar com propriedade Porque eu não tive esses acessórios no meu carro Mas eu tenho aí uma linha de pensamento referente a isso Que se um dia eu tiver condições de colocar esses itens no meu carro Eu vou colocar sem esquentar a cabeça com o consumo Porque tem fatores muito mais importantes Que aumenta o consumo do que esses acessórios no carro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Eu me chamo Bruno Charme Falo diretamente do canal Subi Companhia E a gente se encontra num próximo vídeo Fiquem com Deus